As Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano e Obras estão concluindo os estudos para definir o melhor local para a construção dos acessos provisórios à rodovia Pericles Bellini. Os serviços serão executados até o final de outubro. A medida deve garantir um alívio a quem precisa passar diariamente pelo local. Poeira, muita poeira. Há meses, desde que a rodovia Pericles Bellini, a SP461, foi duplicada, esse acesso improvisado, próximo à Avenida Onofre de Paula, tem sido a única saída para quem está na cidade e busca um meio de entrar na pista. O problema aconteceu após as alças de acesso terem sido deixadas de fora da execução do projeto de duplicação pelo Departamento de Estradas de Rodagem, UDR. Segundo os condutores que passam pelo local, nessa semana a situação até que está melhor, já que a Prefeitura enviou uma máquina para nivelar o trecho. Segundo eles, já passou da hora da situação ser resolvida. Passou da hora já, né? Todo mundo usa aqui, né? Para poder pegar aqui a rodovia, é mais fácil. Mas passou da hora sim. O Vô de Poranga não tem saída nem entrada aqui para a gente chegar aqui ou sair. Isso aqui está complicado mesmo. Quando chove? Nossa, aqui virou uma buraqueira do caramba aqui. Não tem nem jeito de andar aqui não. Ainda que a máquina passou por aqui, né? A duplicação também deixou de fora a alça de acesso à estrada vicinal Nelson Bolotário, que liga a Valentim Gentil. A Prefeitura informou que estuda medidas paliativas e provisórias, cabendo ao governo do Estado executar a obra em definitivo, conforme previsto inicialmente no projeto de duplicação. A previsão é de que o problema seja resolvido em definitivo no ano que vem. Até lá, o motorista não tem escapatória a não ser se aventurar nesse verdadeiro rali urbano. Não tem outro lugar para a gente sair não, se não for por aqui.